Mas com a benção, né? É muito bom a gente ouvir testemunho de salvação, até porque para isso nós fomos chamados, né? Para sermos testemunhas, testificados, testificarmos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com os irmãos dessa manhã, Atos dos Apóstolos, o capítulo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Versículo 12 Atos, capítulo 4, versículo 12, que nos diz assim Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indultos, se maravilharam, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo Que havemos de fazer a estes homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacêmo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes, que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram Julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa santa e bendita palavra, e pedimos a sua graça nessa manhã, que o teu Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações. Que possamos ter ousadia, interpridez e eloquência para falar, Senhor, e testificar de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as boas novas possam chegar aos corações das pessoas, e pessoas possam ser salvas, pelo poder do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Jesus havia sido morto, naqueles dias, ressuscitado. Amém. 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 que Ele é Deus e que Ele ressuscitaria o terceiro dia, como ressuscitou o terceiro dia. Amém. E aí Pedro e João, esses homens que estiveram com Jesus três anos, que compartilharam dos milagres, das maravilhas de Jesus, que viram Jesus ser preso, que viram Jesus ser julgado, e agora eles também viram Jesus ressurreto. Amém. E eles então, como testemunhas, eles estão indo ao templo, e durante esse trajeto eles encontram um homem coxo, um homem enfermo, e esse homem pede uma esmola, e aí Pedro fala, eu não tenho prato e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E esse homem imediatamente se levantou e andou, e entrou ao templo com eles, glorificando a Deus. E isso trouxe novamente, aquele mesmo pesadelo para os líderes religiosos, como pode? Voltou novamente aquele alvoroço, voltou-se a falar no nome de Jesus, Jesus, e aí então, eles prendem Pedro e João, e trazem também o homem que fora curado. E como eles não puderam, primeiro eles interrogam, perguntando, no nome de quem? Com autoridade de quem? Eles falam, olha, no nome de Jesus que vós crucificastes, esse Jesus que vós crucificastes, ele ressuscitou dentre os mortos, dos quais nós somos testemunhas, e é pelo nome desse Jesus que esse homem está curado. E a Bíblia diz que eles não tiveram o que falar, porque contra fatos não há argumentos, não é? E eles estavam ali, o homem já era um homem adulto, mais de 40 anos, um homem que estava todos os dias à porta do templo, conhecido por muitos ali mendigando. Agora esse homem está curado pelo nome de Jesus, e aí então, eles pegam e ameaçam os discípulos, Pedro e João, Márcia, falam assim, olha, vocês não vão mais falar no nome de Jesus, eu não quero mais, nós não queremos mais que você fale. E aí Pedro, no versículo 19, diz, Pedro e João, julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvirmos, ouvirmos antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Por isso que nós estamos aqui todas as manhãs lá, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém. E o que Pedro e João tinham visto e ouvido? Eles estavam com Jesus, quando Jesus entrou há cinco dias antes de ser morto, lá em Jerusalém, naquele jumentinho, que foi recebido pela população com alegria, com ramos, e o povo gritando, osana nas alturas, eles estavam ali na ceia, na última ceia, quando Jesus predizia e falava sobre a sua morte, que ele deveria de morrer, e que um deles seria o traidor. Eles estavam com Jesus, quando Jesus estava lá, no jardim, no Getizema, orando ao Pai, e a Bíblia diz que a agonia era tão grande, era tão profunda, que ele suou gotas de sangue. Eles estavam ali, quando chegaram os soldados, os anciões, os líderes religiosos, para prender Jesus. Eles estavam ali. Pedro até cortou a orelha de um soldado, e Jesus ainda curou ele. Um soldado chamado Malco, estavam ali. Jesus foi levado lá para Anás e Caifás, o sacerdote, o sumo sacerdote. Pedro também foi ali. E ali ele negou Jesus três vezes, antes que o galo cantasse, conforme Jesus tinha falado. Mas eles estavam ali. Jesus foi condenado, condenado. Mas Jesus curou cegos. Deu vista aos cegos. Ressuscitou Lázaro. Curou leprosos. Libertou endemoniado. Mostrou o caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai, se não por mim. Ele veio para dizer, para desfazer as obras do diabo. Ele veio para mostrar ao homem que ele é o Cordeiro de Deus. E o João Batista disse, quando viu ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E lá estava Pedro e João. Eles viram tudo isso. Eles viram Jesus andar sobre o mar. Acalmar a tempestade. Repreender o vento. Repreender o mar. Eles estavam lá. Eles viram Jesus. Eles entenderam que Jesus era o Filho de Deus. Era o Deus encarnado. E agora, depois que Jesus foi morto, Pedro, depois avisado por Maria, Madalena e por outras mulheres que Jesus não estava mais ali na sepultura, que ele havia ressuscitado, Pedro saiu correndo e foi ver e o túmulo estava vazio. Jesus apareceu a Pedro. Apareceu aos discípulos. Pedro estava lá. Pedro viu tudo isso. Jesus ressuscitado. Pedro, Jesus restaurou o ministério de Pedro. Quando diz para Pedro, Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Apacenta as minhas ovelhas. Restaurou o ministério de Pedro. Pedro estava lá. Ele viu isso. Ele conviveu. E agora ele é uma testemunha. Uma testemunha ocular dos acontecimentos. E Pedro, com ousadia, fala para aqueles homens, porque nós não podemos nos calar. Nós não podemos deixar de falar do que nós vimos e do que nós ouvimos. Que Ele é Deus. Amém. que Ele foi preso pelos soldados, levado a Pilatos, que foi açoitado de uma tal maneira que aquele açoite arrancava, dilacerava o corpo de Jesus. Ele foi condenado por ter cometido um crime algum. Ele não abriu a sua boca, conforme Isaías profetizava. como um cordeiro mudo, Ele foi levado ao matadouro. Ele não abriu a sua boca. Ele foi moído. Pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trazia paz estava sobre Cristo. Pedro estava lá. João estava lá. Eles viram tudo isso. E agora, depois que Jesus ressuscitou e aparece a eles, fica quarenta dias com eles, dando as últimas instruções. eles estavam lá no dia do Pentecostes. Quando foi derramado ali, o Espírito Santo desceu em forma de uma bomba. Línguas repartidas como que de fogo. Pedro tomou a palavra e falou, esses homens não estão embriagados. Mas isso é o cumprimento das Sagradas Escrituras. e naquele dia, muitas almas, muitas pessoas ouviram e creram. E Pedro agora, fala para aqueles homens, vocês não vão nos calar. Nós não podemos deixar de falar que há um Salvador, que há um Redentor, que morreu sim numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e nós somos testemunhas. Amém. Nós não podemos deixar de falar. E ele com ousadia fala, nós temos visto e ouvido o que Cristo fez. O que ele nos comissionou a fazer e a falar. Ele nos deu essa missão para nós continuarmos a pregarmos o Evangelho. E ele diz, para aqueles homens, porque em nenhum outro há salvação. Amém. Não existe nenhum outro nome dado, elegido, ou nomeado entre os homens pela qual nós devamos ser salvos. Só há salvação, só há perdão, só há remissão pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Paulo também entendeu isso. Porque Jesus, depois de ressuscitado, depois da sua ascensão ao céu, ele apareceu a Paulo, ele apareceu a Estevam, ele apareceu a João lá no Apocalipse. e Paulo, quando viu aquela luz, disse, quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, Paulo entendeu. E Paulo também foi uma testemunha viva. e Paulo também fala em Coríntios sobre a ressurreição com convicção. Ele morreu sim, mas ele ressuscitou. Há a ressurreição dos mortos, porque Cristo ressuscitou. E todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, receber Cristo como seu Salvador, ressuscitarão um dia para encontrar o Senhor. Amém. Nós estamos aqui como testemunhas, porque nós aprendemos. Foi falado aqui um testemunho de salvação. Outros testemunhos já foi falado aqui de pessoas que encontraram Jesus Cristo. Esse Jesus que Pedro e que João não podiam deixar de testificar e de falar que ele morreu, mas ele ressuscitou e está vivo. Amém. E todos aqueles que confessarem ele como Salvador, como Senhor, passam a ter vida e vida com abundância. Amém. Passam a ter salvação, perdão dos seus pecados, redenção, resgate da sua alma, reconciliação com o seu Criador. Amém. É isso que Pedro e João com ousadia, cheios do Espírito Santo, eles anunciavam, não se envergonhavam de falar, porque em nenhum outro há salvação e nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e do que nós temos ouvido. Amém. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém. Que Ele veio para morrer por nós naquela cruz. Amém. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Amém. Ele é aquele de que os profetas falaram. Amém. De que os salmistas falaram. Amém. Ele foi lá na cruz e lá na cruz crucificado ao lado de dois malfeitores. Ele ainda fala Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Lá na cruz com o seu corpo dilacerado, coroa de espinho, quase asfixiado sem poder respirar. Mas lá na cruz Ele olha para Maria sua mãe e fala Mulher eis aí teu filho ao lado estava João e fala para João João eis aí tua mãe o cuidado dele para com Maria e depois Ele fala para aquele ladrão na cruz que se arrepende e reconhece que Ele é o Filho de Deus que Ele é justo e Ele fala hoje mesmo estará comigo no paraíso. Amém. Amém. Ele tem sede e lhe dão vinagre e lá na cruz Ele ainda fala aquela palavra tão gloriosa tão especial e Ele fala Deus meu Deus meu por que me desamparaste com tanta dor? Jesus havia uma noite antes tido tanta agonia que Ele suou sangue porque era muito terrível o que Ele estava passando Ele nunca pecou não se achou transgressão nele mas Ele santo justo Ele foi lá na cruz e Ele toma os nossos pecados a Bíblia diz que Ele se fez pecado por nós Ele se fez maldito naquela cruz por nós porque morte de cruz era a pior morte que o Império Romano impunha as pessoas essa morte de cruz era uma morte para o pior bandido que se levantava contra o Império Romano mas Ele foi lá justo só fez o bem não havia transgredido lei alguma porque quando o condenaram inventaram algo dizendo não Ele diz que Ele é rei e nós não temos outro rei senão a César sendo que Jesus havia falado quando deram uma moeda para Ele com a esfinge de César Ele falou dai a César o que é César e a Deus o que é de Deus ou seja Ele diz para Pilatos o meu reino não é deste mundo Ele é rei sim Ele é rei dos reis e Senhor dos senhores amém mas Ele foi na cruz por nós foi na cruz por você foi na cruz por mim amém derramou o seu sangue ali fora isso a zombaria as pessoas meneando a cabeça um dos ladrões da cruz ao lado dele diz se tu és o Cristo desce dessa cruz outros passavam e falavam salvou os outros porque não salva a ti mesmo mas Ele não podia descer da cruz porque Ele veio para fazer a vontade do Pai Ele veio para morrer numa cruz por nós Ele veio para assumir a nossa dívida a nossa culpa e a Bíblia diz que quando o homem reconhece que é pecador confessa Jesus Cristo como seu Salvador sabe aquela cédula sabe aquele papel que te acusava que mostrava a sua dívida é cravado lá na cruz amém Jesus pagou a dívida sua a nossa lá naquela cruz Ele pagou o preço naquela cruz aquilo que era impossível Jesus fez por nós naquela cruz amém amém portanto amados amém é para isso que nós estamos aqui para testificar de Jesus Cristo amém que Ele pode libertar o homem do vício do pecado pode libertar o homem do caminho do inferno e dar ao homem a salvação da vida eterna do gozo eterno com Deus se hoje ouvires a voz do Espírito Santo não endureça o seu coração você que está ouvindo essa palavra tome uma decisão olha o que Cristo fez por nós por você por mim Ele se esvaziou de si mesmo sendo Deus Ele foi como uma ovelha muda ao matadulo assumiu a nossa dívida a nossa culpa lá na cruz Ele morreu por nós irmãos Jesus estava tão desfigurado naquela cruz tão cansado foi tão maltratado o seu corpo com tantas chicotadas os carrascos ali os soldados com crueldade chicotearam ele açoitaram ele zombaram dele e Ele não suportou carregar a cruz até o Góngota e segundo a história muitos que eram crucificados demoravam dias para morrer mas Jesus ficou seis horas naquela cruz seis horas naquela cruz com as mãos e com os pés pregados por nós quando chegou às três da tarde Ele diz está consumado eu cumpri tudo Pai em tuas mãos entrega o meu espírito que expirou Jesus morreu naquela cruz amém por mim e por você Ele ressuscitou o terceiro dia porque Ele é Deus amém agora cabe a cada um de nós fazer igual Pedro e João crer nele e ser uma testemunha é isso que Pedro e João disse àqueles homens porque não podemos deixar de falar nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido que Jesus Cristo é o único salvador não há outro Ele é o caminho a verdade e a vida fora de Jesus não há salvação que Deus os abençoe que o Espírito Santo continue falando aos vossos corações pastora Poene passa a palavra para o irmão e aí